Oi turma, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Meio da semana já, ó, uma quarta-feira. Vamos para a nossa aula? Vamos lá. A aula número 91, dia 16 de junho, a quarta-feira. A área é linguagem e o tema é artes plásticas africanas. Na última aula, nós ouvimos os sons dos tambores e dos ritmos africanos. Nosso calendário de 2021, do mês de junho, a data é 16 e o dia da semana é quarta. Observe essas imagens. Aqui são manifestações das artes plásticas, aquilo que é produzido pelas mãos, artisticamente, pelos africanos. A arte africana representa os usos e os costumes das tribos africanas. Suas esculturas, máscaras, pinturas, os famosos, como da vovó Nanã de Bruna, da história da galinha da Angola. Artesanatos, diversos, bijuterias, eles são carregados da cultura. As esculturas. As esculturas africanas são feitas de ouro, de bronze e marfim como matéria prima. Algumas são feitas de madeira, mas geralmente as esculturas são produzidas com esses materiais. Você não sabe o que é marfim? Conhece o elefante? O elefante tem uma tromba e tem, parecendo dois dentes gigantes, assim, contudo, aquele é o marfim. Aqui são algumas esculturas africanas. Olha só. Bonitas, né? As máscaras. As máscaras são confeccionadas em barro, em marfim, que agora você já sabe o que é, metais, mas principalmente são feitas de madeira. E uma curiosidade, as máscaras não são feitas para que todos vejam a produção. Elas são fabricadas, elas são produzidas escondidinho lá dentro da selva, num lugar bem reservado, porque as máscaras são representações de amuletos em que os deuses escultuados pelos africanos protegem aquele que a usa. E existem vários tipos. os tecidos. Os tecidos africanos são lisos ou estampados e os bordados, eles são rebordados com linhas e com pedrinhas de vidro, canotilhos, miçangas, as pedrarias e enfeites de madeira ou de metal. Os tecidos africanos são considerados os mais bonitos e mais estampados do mundo. Olha só. Muito trabalho para estampar e para produzir esse tecido, porque muitos deles usam um TA artesanal e tem que passar as agulhas com a linha, puxar o TA para deixar dessa forma, como aquele tecido de rede. É a rede que a gente usa na nossa casa. Olha, os africanos, eles usam muitas cores e muitas formas geométricas. Os panos, que são como esse aqui, que é a pró-trôs, eles são feitos em tecido, eles contam as histórias antigas através das estampas e dos desenhos. E as estampas são de cada tribo. Então, a história de uma tribo na África, de um povo lá, de um país, não vai ser a mesma de outro povo, de outra tribo. Lembra que a África é um continente com muitos países, muitos povos de diferentes religiões, credos e até as línguas deles são diferentes umas das outras. Olha só, esse pano conta a história do serviço das mulheres nas tribos. E esse pano fala sobre a diversidade da vida na savana. Você vê o tigre, o inoceronte, você vê o leão, o elefante e um bicho que, para mim, parece um guinú. Aqui fala sobre as moradias, sobre o artesanato. Então, os panos, eles têm história para contar. Olha só. Olá, crianças. Hoje vamos falar sobre os tecidos africanos. Primeiro, vamos conhecer o tecido kentê, feito pelo povo achante no país Gana. O tecido kentê era um símbolo da realeza. Durante séculos, era o rei quem controlava sua produção e, ao longo do tempo, passou a ser utilizado e produzido por todos. Sua estampa é geométrica e representa pessoas, plantas, animais, objetos e temas, como a paz e o bem-estar. As cores predominantes são azul, verde, amarelo, vermelho e magenta. Agora, vamos conhecer o tecido adiri. Adiri é o nome da técnica de tingimento usada pelas mulheres do povo yorubá, que consiste em amarrar e tingir o tecido usando índigo, um corante natural extraído das plantas do gênero índigofera. Existem diversas técnicas de adiri, que resultam em diferentes estampas com seus significados. Este estilo de estampar, também conhecido como tie-dye, serviu como inspiração e hoje está presente no mundo todo. Viram que legal? As estampas africanas. Muitas delas liberou o estilo para muitas pessoas. E aquelas estampas eram apenas para a realeza. Depois foi aberto para todas as pessoas poderem usar. As artes plásticas africanas são ricas em cores, formas geométricas, elementos da natureza, seres espirituais, bem como a fauna e a flora. A fauna e a flora nativa, como os animais que são presentes na África, desde a parte das florestas, os gorilas, os hipopótamos, aqueles que são da savana, os rinocerontes, os leões, as hienas e a flora. Lembra do baobá? Pois é, o baobá está presente em muitas estampas e representado muito nas artes plásticas africanas. Esses são animais da fauna e a vegetação faz parte da flora. Agora é a hora do desafio. Vamos lá? Turminha, lembra que a Pró pediu que na última aula vocês trouxessem pedacinhos de papel, assim, tirinhas de papel? Olha só. A Pró falou da largurinha de dois dedos de vocês. Aqui é do meu dedo, ó, meu dedo é mais largo, mas é dois dedos também. A Pró também pediu fita e a Pró pediu lápis. Quem foi? Vamos passar. Assim, as minhas tirinhas de papel branco, ó, a Pró reciclou, tá vendo? A Pró tinha esse papel usado e eu vou usar esse aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um quadripulado de forma geométrica africana. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Ó, você vai pegar as tiras coloridas, todas de um lado da, ó, e vai colar com fita. A Pró já descipou aqui pra ficar melhor. Olha só o que você vai fazer. Aqui, tá vendo? Dá pra você ver legal? Pronto. É isso aqui que nós vamos fazer. A Pró vai passar a fita aqui pra prender. Prender bem firme, porque um lado tem que ficar preso. Aí, agora, com as tirinhas do papel que a Pró reciclou, é assim. Por cima... E por baixo. Você vai fazer isso com todos os papéis. Bem juntinhos. Tá bom? Ó. Você vai vir com outro pedacinho de papel. Só que é assim. Se aqui você começou passando por baixo, aqui você vai fazer o contrário. Vai passar por cima. Ó. Por isso que a Pró pediu papel colorido, pra você poder ver a diferença. Olha, tá vendo? Se aqui tá por cima, agora a gente vem por baixo, ó. Por cima e por baixo. Pronto. Vou pegar uma outra folha de papel e vou fazer as outras tirinhas pra gente completar. Ó. Pró, a senhora não vai usar a régua, não? Não, a Pró não vai usar a régua hoje, não. Ó. E em casa, se você for trabalhar com a tesoura sem ponta, tem que ser com um adulto próximo de você. Ó. Uma folha de papel dá muitas tirinhas. Quanto mais fininha você cortar, mais tirinhas você vai ter. Só que a Pró quer a tirinha da largura dos seus dois dedinhos, porque nós vamos utilizar o giz de cera, ou a canetinha hidropor, ou lápis de cor, nas partes que estão em branco. Tirinhas brancas aqui. Aqui, o papel branco passou por baixo. Agora ele vai passar por cima. Olha. Esse trabalho que a gente tá fazendo com papel, as africanas fazem com fios de tecido. É o jeito de fazer o tecido no tear. É dessa forma aqui. Só que o fio do tecido, né, do algodão, do linha, ó, passou por cima. Agora a Pró vem por baixo. E a gente faz isso para tecer as tramas das estampas africanas. Olha. Tá vendo? Tava todo verde e vermelho. Olha aqui como ficou. Uns na horizontal, outros na vertical. Aqui tá por cima, por baixo. A Pró vai passar por cima. Tá vendo? Aqui está por cima. A Pró vai passar por baixo. E aí, será que você vai conseguir cumprir esse desafio? Ó, a Pró não vai usar cola porque não vai dar tempo de secar. Mas na sua casa, você pode botar uns pinguinhos de cola para arrematar tanto as partes coloridas quanto as partes em branco. E a Pró vai prender com fita. E nós vamos agora utilizar os giz de cera. Olha só. Isso aqui é como se tece. As partes que estão em branco, você vai dobrar todas para baixo. Depois você vira o seu trabalho e passa um pinguinho de cola aqui atrás. Ó, tá vendo? Ó que a Pró dobrou. Você vai passar um pinguinho de cola e grudar no próprio papel. Não passa muita não. É só um pinguinho para não ficar muito molhado. Aí agora, a parte legal também. Você vai escolher o seu giz de cera, o seu lápis de cor e você vai fazer desenhos na parte branca. Como nós vimos, os africanos, eles gostam muito de desenhos geométricos. Então, a Pró vai fazer pracinhos. Mas você pode fazer o que você quiser. Olha. A Pró aqui fez linhas inclinadas. A Pró aqui fez linhas inclinadas. Agora, a Pró vai fazer linhas em outra posição. Vou mudar de cor. Você pode fazer também de zigue-zague, ó. Aqui, a sua criatividade vai falar mais alto. Esse era o nosso desafio, ó. A nossa atividade de desafio. Você pode representar folhas. Lembra que na explicação da aula fala que os africanos representam a fauna e a flora? Pois sim. Você pode representar, ó. Lembra que a fauna são os animais e que a flora são os bichos. A flora vai fazer a folha virada para o outro lado. Olha que legal. Gostou da dica? Esse desafio mostra como as tecelãs e os tecelões trabalham com os tecidos que são estampados de forma geométrica lá na arte. A Pró agora vai dobrar, ó, os do outro lado para poder mostrar para você. A Pró disse que não ia usar cola porque aqui é frio, né? Então, a cola não ia acertar. Eu usei um papel aqui embaixo. Você pode fazer em cima de um papelão. Olha que legal. Agora eu vou grudar com fita para o papel não cair quando eu levantar para te mostrar. E lembra, quando for usar cola, usa bem pouquinho. Se lembrar que a Pró gosta de usar esponjinha, ainda é melhor que pega bem pouquinho a cola e espalha bem devagar. Aqui sobrou, ó, os coloridos. A Pró também vai dobrar. Olha só. Gostou? Dessa forma eram feitos os panos e muitas estampas produzidas pelos tecelões lá da África. E você pode fazer o desenho que você quiser. Você pode utilizar jornal, papel reciclado, enfim. Pois é, sua criatividade. E aí, você gostou desse desafio? Eu espero que você faça e até a próxima aula. Tchau.